Vamos para o site do Jornal Bom Dia, já está aqui na minha tela, porque a Prefeitura de Erechim adiou a reabertura do Parque Longines Malinoski. Olha, a nova data da reabertura será divulgada pelo Executivo. Em virtude do novo decreto que define protocolos e medidas sanitárias relativas à bandeira vermelha, publicada na última segunda-feira pela Prefeitura, está adiada a reabertura do Parque Longines Malinoski, que estava programada anteriormente para hoje, dia 17. Uma nova data deverá ser marcada pela Prefeitura para a reabertura tão breve possível e terá ampla divulgação pelo Poder Público Municipal. Portanto, atenção, está aí suspensa a abertura do Parque Longines Malinoski para o público aqui da nossa cidade.